Em Pernambuco, chegou a Moicela de Deus Os missionários, joelhos, filhos, calços, chego a mim Era o início do que ele estava a ouvir Sob a diversão divina, com a palavra germina O trabalho começou na residência do irmão Só que tanta indiferença e tanta perseguição A semente foi dançada em boa terra Com trabalho e resistência, acontece a resposta No resultado, esse é o de parabéns A semente é a de Deus, em Pernambuco tem a semente é a de Deus E nessa azeiteia tem palavra, tem sofrina Tem vazores que inspiram o caminho para o céu A semente é a de Deus, em Pernambuco tem a semente é a de Deus Sem anos de história Sem anos de vitória A semente é a de Deus em Pernambuco comemora Sem anos de história Sem anos de vitória A semente é a de Deus A semente é a de Deus, em Pernambuco tem a semente é a de Deus A semente é a de Deus, em Pernambuco tem a semente é a de Deus A semente é a de Deus, em Pernambuco tem a semente é a de Deus A semente é a de Deus, em Pernambuco tem a semente é a de Deus A semente é a de Deus, em Pernambuco tem a semente é a de Deus A semente é a de Deus, em Pernambuco tem a semente é a de Deus O pernambuco tem a semente é a de Deus A semente é a de Deus Dependamos em Assembleia de Deus E nesta Assembleia tem palavras, tem ordina Tem pastores que ensinam o domínio para o céu Assembleia de Deus é o secretário da Assembleia de Deus E se tratando de povo, tem precoção, é referencial Sem Assembleia de Deus, sem anos de história Sem anos de vitória, Assembleia de Deus Em Pernambuco comemora Sem anos de história, sem anos de vitória Sem Assembleia de Deus, eu faço forte e vejo a história Sem anos de história, sem anos de vitória Assembleia de Deus, em Pernambuco comemora Sem anos de história, sem anos de vitória Assembleia de Deus, eu faço forte e vejo a história Sem anos de história, sem anos de vitória Sem anos de vitória, eu faço forte e vejo a história Sem anos de vitória, eu faço forte e vejo a história